E aí Então vamos aí Agora vamos treinar só a entrada dela 1, 2, 3, 4 Pulsão, mais Então antes de começar ela Vamos já respirar e deixar O pulmão O diafragma já preparado E com o ar O sol Correto? Respirando 1, 2, 3, 4 O sol Respirando Respirando 1, 2, 3, 4 O sol Respirando 1, 2, 3, 4 O sol Respirando 1, 2, 3, 4 Só se vai sofrer Vem com o ar E toda vez que você sai O mundo se destrae Em vida me voou Nem foi barcar Toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se destrae Em vida me voou Nem foi barcar Nem foi barcar Nem foi barcar Nem foi barcar